Oi, presta atenção aqui, só um minuto em mim, tá? Entre o meu treinamento Fórmula Negócio Online, que você já conhece, eu tenho um bônus exclusivo que é o método resultado, que é um treinamento extra com 49 aulas, que ensina a fazer vendas de forma bem rápida, lá dentro tem dezenas de estratégias ótimas pra vender bem rápido, um aluno pegou uma delas que dá muito certo, que dá certo muito rápido e aplicou, e tá dando muito resultado, tá ganhando muito dinheiro com isso, tá montando realmente o seu negócio, ele é afiliado da Hotmart, ele também é afiliado da Monetize, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que ele tá fazendo, que estratégia é essa, como que ele montou essa estrutura, como que ele tá conseguindo ganhar dinheiro com essa estratégia, tá? Oi, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas, seja muito bem vindo a mais esse vídeo aqui do nosso canal do Youtube, se você não me conhece aqui eu falo sobre Marketing Digital, criação de negócios pela internet, afiliados, produtores, tráfego, tudo mais né? Se você curte esse assunto, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Olha só, hoje um pouco mais avançado, tá? Eu quis trazer aqui hoje, porque eu sempre falo aqui no meu canal, e eu tento fazer isso na maioria das vezes, trazer muito o básico aqui, a parte mais simples, porque eu sei que as pessoas que me seguem aqui, são um pouco mais iniciantes e tal, alguns que são meus alunos já são mais avançados, mas alguns que não são, são mais iniciantes, então, eu sempre tento trazer uma parte mais básica, hoje eu trouxe uma estratégia que é um pouquinho mais avançada, pra mim mexer um pouco com esse público aí que já conhece um pouco de afiliados, de repente já são meus alunos, ou estão próximos a ser meus alunos aí, então eu resolvi mostrar isso hoje pra você, quando eu falo que é um pouco mais avançado, não significa nem de longe que é difícil, só tem uns detalhes a mais pra configurar, tá? Vou tentar ser bem tranquilo aqui na minha explicação pra você entender, tudo bem? Esse vídeo aqui, eu dividi ele em três partes, então fica bem ligado aí, porque as três partes são bem importantes, tá? Essa estratégia tá dividida em três partes, tá? A primeira parte que eu vou falar pra você, é que ele utilizou só anúncio, essa estratégia foi usada só com anúncio, tá? Não que não dê pra usar de outra forma, dá, você pode enviar pra essa estratégia, vamos imaginar que essa estratégia seja uma coisa, imagina uma coisa é a estratégia, então esse afiliado em específico, ele utilizou anúncios, anúncios do Google, anúncios do Youtube e também Remarketing do Facebook, calma que eu vou explicar já já, tá? Mas então, ele usou esses anúncios pra enviar as pessoas pra essa estratégia, tudo bem? Isso foi o que ele decidiu fazer, não que você não possa enviar essas pessoas de forma gratuita, também dá, tudo bem? Ele usou anúncio, mas de formas gratuitas também dá, se você sabe como fazer, lá no Fórmula Negócio Online eu mostro dezenas de formas com anúncios e também dezenas de formas gratuitas pra você enviar as pessoas pra sua estratégia, então você fazer as vendas. Bom, então esse é o ponto um, entendeu? O ponto um, ele utilizou anúncios, pesquisa no Google, pesquisa no Youtube e Remarketing no Facebook, eu já vou mostrar aqui na tela como que isso funcionou. A segunda etapa é que vem uma parte bem legal, pra onde ele leva esses anúncios? O que que é essa estratégia? Essa estratégia é direto pra um vídeo explicativo, um vídeo explicativo, já vou mostrar aqui também, e também leva direto pra uma página de vendas, ao mesmo tempo, calma que eu vou mostrar aqui, esse é o passo dois, eu to explicando, eu já vou mostrar aqui na tela, tá? Bom, esse foi o passo dois, então ele leva pra um vídeo explicativo e também pra uma página de vendas, agora vem o passo três que é o mais top de todos, aí eu vou te explicar o passo três, e já vou passar aqui pra tela do meu computador. Agora sim, o que eu tenho pra te dizer, é que se você também quer aprender essas estratégias mais avançadas, as básicas, as mais avançadas, vou deixar aqui em baixo o link do meu treinamento que é o formulanegocioonline.com, lá você tem acesso ao Fórmula Negócio Online que é o treinamento completo, você tem acesso a mais 16 treinamentos bônus, e você tem acesso ainda ao treinamento método resultado, que nele são 49 aulas, só com estratégias assim bem papum pra você vender, bem específico mesmo pra venda, tá bom? Só queria lembrar isso aqui pra você antes de falar a parte três, aqui em baixo do vídeo vai ter aí o link pra você acessar, o Fórmula Negócio Online, e você vai ter acesso a tudo, todo Fórmula Negócio Online, todos os 16 treinamentos de bônus, e mais ainda o método do resultado, tá? Bom, seguindo então, a etapa três que é a parte legal aqui dessa estratégia, agora sim, a etapa três são as estratégias que ele usou, vamos pular aqui pra tela do computador pra você ver? Bom, lembra que no passo um eu falei que ele usou só anúncio né? Que era anúncio do pesquisa no Google, pesquisa no Youtube e também Remarketing no Facebook, pra você entender, o que é pesquisa no Google? É quando alguém vem no Google Google e pesquisa qualquer coisa, exemplo, curso de inglês, só um exemplo, isso que aparece aqui em cima com esse negocinho aqui de anúncio, são anúncios, ou seja, as pessoas estão pagando para aparecer aqui, o que vem aqui pra baixo não é anúncio, é só esses três resultados aqui em cima são anúncios, tá bom? Pesquisa no Youtube é a mesma coisa, quando você vem no Youtube e você pesquisa alguma coisa, vamos ver aqui, renda extra, você pesquisou isso aqui, aparece aqui anúncio, tá? Isso aqui é alguém que tá pagando pra esse vídeo aparecer aqui, legal? E Remarketing no Facebook o que que é? É quando você acessa um site, e depois você acessa o Facebook, vai aparecer aqui um anúncio daquele site pra você, é como se estivesse te perseguindo, olha só, por exemplo aqui, esse anúncio aqui é um anúncio patrocinado, essa publicação aqui é um anúncio, tá? Isso aqui eu não sei porque que ele tá me mostrando, se é porque eu curto coisas de fitness, se é porque eu curto algumas páginas que falam sobre exercício físico, treino HIIT, esse tipo de coisa, não sei se é por isso, mas se eu tivesse acessado essa página aqui dele, olhado lá o site dele e tal, e depois saindo fora sem comprar, sem fazer nada, ele poderia, se ele quisesse, se ele tivesse com essa estratégia, ele poderia me mostrar um anúncio pra mim, um anúncio pra mim porque eu visitei a página dele, isso é bem comum, se você acessa aí Americana, Submarino, Mercado Livre, aí depois você sai e você vai pro Facebook, vai pra outro site, e você começa a ver banners lá desses sites que você visitou antes, então isso é um remarketing, é como se ele estivesse te perseguindo, parece uma coisa complicada, mas não é, é o tipo de anúncio mais simples que existe de fazer, é o que mais dá resultado, o pessoal não ensina porque não sabe, mas é o que mais dá resultado, porque é uma pessoa que já é qualificada a ser cliente né, e pra fazer ele é o mais fácil de todos, não precisa escolher público, não precisa fazer nada, é só mandar o Facebook ou Instagram ou onde for, mostrar pra quem já acessou o seu site, é muito legal, tá? Então é isso que ele usou, ele usou isso aí, anúncio quando alguém pesquisa por alguma coisa no Google, vai pra essa estratégia dele, quando alguém pesquisa alguma coisa no Youtube, vai pra essa estratégia dele, e aí quem chegou nessa página aí dessa estratégia dele, e olhou lá e não comprou nada, ele mostra um remarketing aqui no Facebook que nem eu te falei antes, lembrando que o Facebook também vale pro Instagram também porque é a mesma rede, então Facebook e Instagram, bom, e aí o segundo ponto que eu falei aqui, foi que ele leva pra uma página onde tem um vídeo explicativo e também uma página de vendas né, então vamos ver o que que é isso aí, eu to aqui com um site de teste, eu não vou mostrar a página dele, não porque ele não tenha deixado eu mostrar, até assim eu nem pedi isso, mas é que eu mesmo me sinto assim meio a mostrar justamente o que um outro afiliado ta fazendo exatamente pra um montão de outros afiliados né, então acaba que pode ser que dá uma concorrência meio desleal, e como eu to usando o case dele é complicado, prefiro mostrar os meus, os que eu faço sem ter problema que qualquer pessoa copie, do que me mostrar aí dos meus alunos e tal, então é por isso que a gente vai utilizar um site que é meu aqui, que é um site que eu só uso pra testes, e eu vou abrir uma página aqui que eu tenho que eu fiz que é igual a página que ele utiliza, essa página que eu vou abrir aqui é uma página de exemplo, essa página aqui pode ver que é o mesmo vídeo de vendas que eu uso no Fórmula Negócio Line, então é só um exemplo aqui, então essa página aqui é um estilo de página que esse afiliado usou, é uma página que tenha um vídeo explicativo, agora eu vou explicar a estratégia que ele usou, bom, tanto no Google quanto aqui no Google mesmo, e no Youtube, o que ele usou foi a estratégia de quando alguém pesquisa pelo nome de um produto, então por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu sempre uso aqui, projeto fit 60D, funciona, que é um negócio de book de emagrecimento que tá à venda lá na Monetizze, e por coincidência não tem nenhum anúncio pra ele, deixa eu tirar esse funcionário daqui, vamos ver, apareceu um anúncio ali, só que lá pro Mercado Livre, então eu não sei né, não sei porque que apareceu isso daí, vamos tentar outro então que esse não tá aparecendo, opa, vamos lá, dieta de 21 dias, esse é um outro e-book que tem lá na Hotmart, outro curso da Hotmart, esse aqui tem, então é basicamente isso que ele faz, ele escolhe produtos que estão em hype que o pessoal tá comprando, e ele cria anúncios aqui no Google pra quem busca por isso, por que? Porque quem busca por esse nome aqui pelo nome do produto, ou pelo nome do produtor, dono do produto, é porque já quer comprar, é uma pessoa que tá muito disposta a comprar, e aí o que que ele faz? Ele fez um anúncio aqui, e tudo bem, tanto aqui no Google em si, e a mesma coisa aqui no YouTube tá, é a mesma coisa, leva pra onde? Leva pra essa página aqui, que é um vídeo onde vai ter assim bem grande o nome do produto em si, pra pessoa saber que ela chegou no lugar certo, e aí usou algo como isso aqui ó, minha análise após um mês, tem surpresa no vídeo, por que? Porque é uma pessoa real, o que que a pessoa vê? Bom, primeiro o que o usuário vê? Chegou no lugar certo, veio o nome do produto, como eu disse isso aqui é um exemplo tá, no lugar certo, ok, minha análise após um mês, a pessoa já se interessa porque ela pensa assim, pô legal, é um usuário que comprou, tá usando e vai me dizer se é bom ou não, é isso que eu quero, porque as pessoas gostam de ver isso né, por isso que a gente vai naquele strip advisor lá, pra ver como é que é o negócio de hotel, bota no Google ali pra ver as estrelinhas dos restaurantes que a gente vai, a gente gosta de ver né, que os outros estão falando, e aí beleza, falei isso aqui, dá esse sentimento, e tem surpresa no vídeo pra que? Pra motivar a pessoa mais a ver o vídeo, legal? E aí presta atenção que agora tá esse botão verde aqui, tá? Mas eu vou atualizar a página aqui pra você ver, quando a página é carregada, não aparece esse botão verde, e nem aparece esse resto aqui de baixo, isso aqui ó, eu só deixei aparecer aqui pra poder te mostrar, então assim, quando a pessoa abre essa página aqui, ele meio que aparece assim ó, só aqui o vídeo, uma descrição do vídeo abaixo, não aparece o botão e nem muita coisa aqui sobre os bônus abaixo, pra que? Pra pessoa que chegou aqui não ver de cara um botão comprar, isso aqui tá aparecendo depois de 10 segundos né, mas é porque eu botei 10 segundos pra conseguir te explicar mais rápido, senão eu ia ter que ficar esperando aparecer o botão, mas assim, aparece aqui depois uns 3 minutos, 4 minutos, o botão e o restante da página, então ele carrega a página, ele vai ver só o nome do produto, essa mensagem aqui, surpresa no vídeo, o vídeo que ele gravou em si daí, e aí depois de uns 4 minutos vai aparecer o restante aqui, tá? Nesse vídeo, o que que ele faz? Ele faz uma espécie de review do produto, exatamente, é um review do produto, fala se é bom, se não é, o que que tem, como é que ajuda, como é que não ajuda, pra garantia dos bônus, que recebe certinho, se for produto físico ele fala que recebe certinho em casa, fala tudo que tem assim de ótimo no produto pra falar num vídeo, explica realmente, faz um vídeo bem legal, tá? E aí beleza, durante o vídeo o que que vai acontecer? Ele vai também falar ó, surpresa no vídeo, ele faz esse review aqui, ele faz assim, olha e realmente esse negócio que eu to aqui te falando, ele é muito bom, e se você quiser, se você quiser comprar clicando no botão aqui em baixo, eu vou te dar mais coisas ainda além do que você recebe no produto, eu vou te dar mais esses bônus, e aí ele mostra os bônus, no caso aqui também né, claro, eu to te dando um exemplo do que eu fiz aqui, que é só exemplo aqui, meus presentes pra você, se a pessoa por acaso não assistiu o vídeo e rodou aqui pra baixo, ele fala ó, explica como ter acesso no vídeo acima, então esse aqui, bônus número 1, o que que vai ser? Bônus número 2, o que que vai ser? Bônus número 3, o que que vai ser? Esses bônus aqui, na total maioria são digitais né, alguma aula assim, com algum conteúdo mais avançado, algum ebook com algum conteúdo mais avançado, ele não usa isso, mas poderia ser até um livro que você envia pra casa da pessoa depois que passa o prazo de garantia, se for alguma coisa que você é expert, que você quer aparecer, no caso tem meus afiliados aí, tem a Camila, a Mafalda, todo mundo lá que são autoridades que aparecem no mercado, eles podem oferecer uma mentoria, eles podem, ah você comprou o Fórmula pelo meu link, eu vou te dar de bônus uma mentoria minha pra você aplicar, então tem diversos tipos de bônus, e é isso que ele faz, o cara pesquisou pelo nome do produto, chegou aqui, pô, vai ver alguém falando bem do produto, vai aparecer o botão depois pra não assustar a pessoa, vai ver que tem bônus e tal, clica aqui, é o link de afiliado pra comprar o produto na página de vendas, show de bola, funciona muito bem! Esse é o primeiro passo da estratégia, o segundo passo da estratégia é justamente o remarketing, quem envia essa página aqui, depois recebe aí por dois dias, que é bem rápido mesmo, um anúncio de remarketing no Facebook, isso aí vai gastar aí no máximo aí uns dois, três reais por dia, no máximo porque o tráfego que vem do Google e que vem do Youtube, não é um tráfego muito alto, porque é bem qualificado mesmo, então gasta bem pouquinho pra fazer o remarketing e vende muito bem, e aí lembra que eu falei que ah, mas ele manda pra um vídeo explicativo, que é isso que eu chamei aqui, e também pra página de vendas, pois é, o que acontece? Os meus alunos lá do Fórmula Negócio Online, eles estão tendo acesso agora a alguns plugins que nós aqui estamos criando para os afiliados, ou seja, você não precisa comprar, lá quem é aluno do Fórmula tem acesso a alguns plugins que nós aqui da empresa estamos criando pra dar de presente pros nossos alunos que a gente vê que eles precisam, e um deles é isso ó, quando, vamos fazer de conta uma coisa aqui, deixa eu pegar esse endereço aqui dessa página, trabalhaemcasnai.com, fazer de conta aqui, vamos vir do Google, vamos digitar o site, dois pontos, isso aqui, pronto, vamos fingir, que página é aquela ali, deixa eu ver, é a P1, vamos achar a P1 aqui, P3, zero, P1, traço dois, ah, para que não vai aparecer justamente essa que eu quero te mostrar, nossa, não apareceu, que pena né, é justamente essa que eu queria mostrar pra você? Poxa, bom, por alguma razão não mostrou aqui o eu que não to vendo, .com, P3, que coisa chata né, era pra mostrar a P1, bom, o que acontece? Vamos fingir que isso aqui é um anúncio, apareceu um anúncio aqui, quando ele clicar aqui nessa página, ele clicou no anúncio, aí ele chegou nessa página aqui, se por acaso ele chegou aqui, ah não mano, não é isso aqui, eu quero ir pra página de vendas do dono produto, ele vai fazer o que? Ele vai voltar né, então quando ele clica aqui, e acessa essa página aqui né, e ele clica em voltar, o que que tem que acontecer? Tem que voltar pro Google, pra ele ir pra uma outra página, correto? Só que nessa estratégia, com esse plugin que nós aqui damos pros alunos, não, quando ele acessar essa página aqui, com esse plugin, quando ele clicar no voltar, ele vai voltar pra onde você quiser que ele volte, e aí você pode colocar lá o seu link de afiliado pra ele ir pra página do produto, isso, ele vai clicar aqui no Google, vai acessar a página, ele vai clicar no voltar pra voltar pro Google né, mas não, ele vai voltar pra onde você quiser, que daí vai ser o seu link de afiliado pra página do produto em si, no caso aqui eu to fingindo que é esse aqui, que é o método expert, quando eu clicar no voltar aqui, em vez de ele voltar pro Google, vai voltar pra esse produto que eu botei ali, no caso aqui tá com o blog, eu acho que eu botei só pra exemplo, mas em vez de ele voltar aqui pro Google, ele vai voltar pra onde? Vai voltar pra onde eu botei, no caso aqui vai aparecer o blog, mas seria pra página de vendas do produto, então com uma estratégia ele pega dois casos, o cara que chegou ali e gostar, vamos dizer, ele vai abrir essa aqui, que página é essa? Eu acho que, deixa eu ver uma coisa, eu acho que essa aqui dá, será que dá? Deixa eu ver, nem lembro direito, tem tanta página que a gente faz de exemplo aqui, ele abriu essa aqui do anúncio, chegou aqui, aí ele vai olhar, tal, 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 meta expert, minha análise, meus presentes, tal, não, mas eu queria ver a página oficial, aí ele vai voltar, aí ele teria que voltar pro Google, como aconteceu aqui né? Mas aí quer ver só, deixa eu ver qual que é essa aqui, eu vou fazer assim, eu vou editar ela, vamos lá, bem rapidinho, só mais um minutinho pra terminar, eu te mostro esse plugin funcionando, aí eu venho aqui, esse plugin, ativar redirecionamento deste item, sim, quando apertar o botão voltar, tipo de redirecionamento, endereço customizado, aí aqui eu boto o link que eu quero, link que eu quero, claro que isso aqui é só um exemplo, tá gente? E eu vou atualizar, agora quer ver, vamos esperar atualizar, ó, vou clicar agora, ele vai ter que voltar pra onde? Pro Google né? Não, vai voltar pra onde eu configurei ali, então vamos lá, ó, link que eu quero.com, claro que seria o meu link de afiliado, então essa foi a estratégia que ele utilizou, muito bacana né? Isso aqui tem dado muito resultado, e assim, como eu disse, ele tá usando anúncio pra levar as pessoas pra cá, mas com qualquer outro tipo de tráfego gratuito que você fizer, vai funcionar também, então olha, essa é uma estratégia que você viu, ah, depende um pouquinho mais de configuração ali e tal, mas ela em si ele é muito simples né, basta você fazer, você consegue aplicar e ter ótimos resultados pra você ver, não tem segredo, é só olhar como é que é lá certinho e aplicar que dá certo, tomara que você tenha gostado desse exemplo aí, tá? Pra te ajudar um pouco mais, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo um link de uma página, que é uma página onde você pode clicar e pegar lá várias coisas que eu te dou de graça, é FormulaNegocioOnline.com barra Youtube, vai nessa página aí, tem vários e-books, várias coisas assim novas que eu venho colocando, eu vou colocando nessa página pra você baixar de graça, tá? E também aqui em baixo vai ter o link do Fórmula, do Fórmula Negócio Online pra você conhecer, você vai ter acesso a todo o Fórmula Negócio Online com mais de 250 aulas, pra você criar todo o seu negócio online a partir do zero, mesmo sendo iniciante, mesmo com pouco tempo disponível, e mesmo sem investir nada no início, lá já são quase 100 mil alunos já, Fórmula Negócio Online, tá? E também você vai ter acesso aos 16 bônus que eu entrego pros alunos lá, vai ter acesso também ao bônus específico que é o método resultado, que te ensinar a vender rapidamente como afiliado, e vai ter acesso também a esse plugin que eu te mostrei aqui, e aos outros que a gente for lançando, tá bom? Tomara que você ache isso viável, porque realmente é, se você tem qualquer intenção em criar o seu negócio online, o Fórmula Negócio Online é a melhor ideia que você pode tomar, tá bom? Tomara que você tenha gostado aí do vídeo, lembra de, ah, eu não posso esquecer disso, não esquece de comentar aqui em baixo né, Alex, eu faço parte do seu grupo, é a nossa nova frase, quando a gente vai mudar de frase, tem uns espertinhos que só copiam a frase, No outro vídeo a gente até pegou alguns lá, que colocaram, Alex eu sou diferente, e eu tinha pedido pra colocar eu faço parte do grupo, peguei uns espertinhos que não assistiam o vídeo todo e acharam que era só copiar lá, então vamos lá, Alex, eu faço parte do seu grupo, você que assistiu até aqui, porque você é ó, você é forte! Se gostou do vídeo, clica no botão gostei do vídeo, comenta aqui em baixo o que você achou também, e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo aqui, tá certo? Abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!